Brasil, pipoco dos cartões com mais um vídeo, o Trig tá gemendo Brasil, de novo, é Eu saí o CCS Bank e vem pro Trig, o melhor cartão do Brasil hoje, Fintech disparado Quem o tem, senta o dedo aí pessoal, um dia vai chegar seu dia, viu Vocês que já fez 4, 5, 10, vem, um dia vai chegar seu dia aí no Trig E o Trig, quando você for aprovado, pode dizer que é um cartão, viu E outra, a análise dele agora é 10 dias, 10, viu Se você tiver aí com 9, 8, 5 dias, calma, que vai chegar, né Pessoal, veja só o tanto de print que tá espararamado aí nas redes sociais No grupo do Pipoco, mais tipo pipocado do Brasil Veja só, bora topinar seu limite, disponibilizamos um limite de 1.200 para você Ó, mais outro, 1.800, tem mais Eita que a pressão, opa, mais um aqui ó, 4K e 400 Mais um limite, esse aqui eu acho que é do nosso amigo Felipe Mateiro 3, 23K e 900 Brasil Aí é só manteiga na venta, o gato Pessoal, você acredita pessoal, um cartão do Trig com 23.900 E é um breque, é Esses outros cartões, tem que provar, né Que tá de macaxeira, não é pra vinho de vela, porque É limite, é limite com força, viu pessoal 23.900 aí, nesse cartão do Trig sensacional Outro aqui de 1.200 E o C6 dando show também aí ó, não fica de fora Hoje foi o dia, viu De tarde foi o C6 Bank E agora à noite, enquanto tá fazendo a live Tome print do privado do Pipoco Do Trig, o melhor cartão do Brasil Quem não tem convite na descrição Pra sentar o dedo Agora cuida logo que no instante inspira aí O convite do Pipoco E aqui pessoal Deixa eu ver aqui Se apareceu também mais grana, né Pro Pipoco Deixa eu simular aqui Aqui o saque planejado, né Deixa eu ver se tem Saiu, é porque o mais grana Saiu, tá vendo aí pessoal O mais grana ele fica aqui Quando você não pega ele some Não tá mais não, né Ele ficava aqui, o mais grana Não tá mais não, o mais grana não Mas tá bom Daqui a pouco ela aparece Drobada, quem tá pior Valeu pessoal Até o próximo vídeo Trig aumentando o limite Em geral aí com força, né O meu não aumentou não Também eu tive que aumentar com o quê? Com 30 dias Mas aumentando o limite E várias pessoas aí O cartão Trig Brasil Se inscreva aqui Compartilhe Senta o dedo no lacre E até o próximo vídeo Uma boa noite Um bom final de semana Um bom sábado Domingo Eita que aqui É só manteiga na venda Valeu Brasil Uma ótima noite Senta o dedo no lacre E compartilhe Pessoal do Telegram Pessoal do Extra Pessoal do WhatsApp Todo mundo Anderson Pessoal aí que manda Príncipe Pupo Muito obrigado Deus abençoe cada um de vocês E dia Z Todo mundo Valeu E aí